Essa é uma dúvida que todo mundo tem, praticar exercícios físicos usando máscara pode fazer mal à saúde? Não dá pra respirar direito, né? Vamos descobrir agora se faz mal ou só dificulta um pouquinho a respiração ao vivo com o nosso repórter Douglas Dias que está em frente a um dos cartões postais da capital paulista, o Parque do Ibirapuera. Que imagem linda, parece que tá sol, hein Douglas? Afinal, conta pra gente, usar máscara durante as atividades pode ou não causar algum problema, Douglas? Pois é, uma dúvida muito recorrente aí. Quem já fez uma corridinha, uma caminhada com máscara sabe que pelo menos das primeiras vezes é um pouco desconfortável. Agora, se faz bem ou mal à saúde, quem vai responder pra gente é o doutor Guilherme Dilda, que é médico do esporte e tá aqui participando com a gente hoje do Fala Brasil. Doutor, faz mal à saúde correr, andar, fazer musculação, por exemplo, usando máscara? Não, exercício físico com máscara, ele não faz mal à saúde. Na verdade, essa é uma questão muito nova, né? Usar máscara e fazer exercício físico. Diante das evidências científicas que a gente tem atualmente, se mostra que não faz mal à saúde, mas sim, há um aumento da percepção de esforço. Então, a pessoa que pratica exercício físico com máscara, ela sente mais cansada, ela sente mais esforço. Sentiu um pouquinho de esforço a mais ali, mais ofegante, uma canseira? A recomendação qual é? Parar ou diminuir o ritmo? A recomendação é diminuir o ritmo, né? Então, sentir o que tá mais cansado, sentir o que tá com a temperatura corporal subindo muito, frequência cardíaca subindo muito, diminui um pouco a intensidade e isso deve se acomodar bem. Então, a pessoa vai voltar a se sentir bem pra continuar o seu exercício. Doutor, ao longo dessas semanas e meses, né? A gente viu especialistas falando, olha, não pode, faz muito mal à saúde, outros dizendo, não, não é exatamente assim. Vai muito da percepção da pessoa ali, né? Se de repente o esforço tá muito grande, ela precisa parar, tem alguma coisa ali, de repente também o tipo de máscara, Às vezes uma máscara, ela segura mais o oxigênio e outras são mais livres. Todos esses fatores devem ser levados em conta? Existe, existe essa questão da máscara, existe uma questão de adaptação com o tempo, existe uma questão de percepção da pessoa. Então, assim, existe muita divergência sobre o uso ou não de máscara. Em alguns lugares, o uso da máscara é lei. Então, na verdade, a gente não tem que pensar se eu posso ou não fazer, eu devo usar. Mas existe essa questão de sentir que tá um pouco de desconforto, talvez trocar a máscara, usar uma outra máscara, Mas com o tempo isso vai se ajustando, a pessoa vai se adaptando com o uso da máscara, sim. Doutor, não é o momento ou é o momento das pessoas que fazem atividade física com aquele objetivo de 30, 40 quilômetros, né? Ou é uma questão de só manutenção da saúde nesse momento? É, perfeito. Esse é um ponto bastante importante pra gente considerar. Então, pensando que as pessoas aumentam a sua percepção de esforço, isso vai cansar e talvez em altas intensidades a pessoa não consiga treinar. Mas não é um momento, talvez, pra gente ficar pensando em rendimento e desempenho. É um momento pra gente pensar no exercício físico como forma de saúde. E aí, intensidades moderadas são suficientes pra alcançar a saúde, mas também são suficientes pra não ter sintomas de cansaço extremo, de fadiga. Pessoas andando, correndo na rua, as academias também reabriram essa semana. Importante mesmo ali na musculação, ambiente fechado, uso da máscara? Ainda mais importante, justamente por ser o ambiente fechado. Ambiente fechado, a gente aumenta o risco de transmissão. Então, aquelas pessoas ali, elas precisam usar máscara, sim. Outras pessoas, talvez, num contexto de fazenda, de sítio, onde não tem uma interação social, talvez não precisem usar. Mas pessoas onde tem um aumento de fluxo de pessoas, sim, elas devem usar. Doutor, a nossa apresentadora, Thalita, tem uma pergunta pro senhor também. Vamos lá, Thalita. Douglas, exatamente. Tem uma pergunta pro doutor. Durante essa pandemia, muita gente ficou totalmente parada, sedentária, só praticando a atividade física do garfo. Qual que é o melhor jeito de voltar a praticar atividade física? Com qual frequência? Não dá pra voltar com tudo, cinco vezes na semana, depois de ficar três, quatro meses parado, né? Doutora, a nossa apresentadora, Thalita, está perguntando o seguinte. Durante esse período, nessa pandemia, muita gente ficou em casa parada, sem atividade física. Agora, com a reabertura, a retomada aos poucos das coisas, as pessoas, naturalmente, vão voltar à atividade. Qual que é a recomendação? Dá pra voltar lá do começo, né? Seis vezes por semana, duas horas por dia ou não? Tem que ir devagar? Não, a gente tem que pensar num retorno ao exercício físico de forma gradual, né? A gente passou quatro meses, talvez, dentro de casa, então agora precisa entender que a gente não está na mesma condição de quatro meses atrás. A gente está numa outra condição física, então esse retorno precisa ser de forma gradual. Mas é importante salientar que sim, o exercício físico é uma excelente forma de obter saúde e de controlar fatores de riscos para o coronavírus, né? Para o Covid-19. Então sim, o exercício físico é recomendado. Pra controlar a pressão alta, pra controlar diabetes, pra controlar a obesidade. Então sim, o exercício físico é recomendado de forma gradual. Tá ok. Muito obrigado, doutor. Lembrando o seguinte, depois de uma corrida e caminhada, a máscara fica bem úmida e a recomendação é que faça troca, se de repente for passar em um supermercado, na farmácia, para que a máscara tenha validade de proteção.